O cara tá azar alhando aqui, pô. 17 carros, 17 carros, tá, pá? Ai, cara. Que que tu vai fazer? Vou roubar 17 carros aqui. Vou roubar 17 carros aqui. Ah, é? Vou tocar, é, vou tocar, é. Pega no passaporte meu. Só sei, só sei, só sei. Por causa de área vermelha, amigo? É? É? É?